Caso amiga, caso menina Quem estiver aí que se manifeste Mudinho? Boa noite, meninas Claudinha tá atrás de mim aqui, mas ela tá compartilhando a live, ela tá muda Meninas, nós vamos fazer a Angeli Tá bom? Vou fazer o vestidinho dela Sucesso essa Angeli, meninas Eu vou liberar, eu vou ter algumas novidades nessa live, né? Olha, Eugênia, que eu acabei de te contar, que você não sabia Gente, essa mulher tá acabando Tá saindo o som aí Tá saindo o som aí? Eu não sei, porque eu tirei o som, né? Põe um pouquinho só pra ver se tá saindo Não dá delay Cadê a Clarice? Tá Entendeu? Pode baixar? Pode Meninas, enquanto a Claudinha explica Eu vou fazer um bolso e desvirar ele pra vocês, tá? Aí você já vê como que tá feito esse bolsinho, enquanto ela vai explicando Acabei de clicar não O que que você ia, você não começou a focar? Ah Agora você termina Eu ia, você falou que ia acabar com você, também não vou falar mais Melhor, gente, se ela não falar nada, assim eu não preciso fazer Gente, como hoje é dia 29 Eu vou liberar o kit dessa boneca para os não cirandeiros Uhuuu Então pode entrar lá no site, lembrando que pra quem não é da ciranda o rosto não vai pintado Na caixa vai o rosto cheio pintado Mas o kit costurado, pra quem não é da ciranda não vai, tá? Mas eu vou estar, eu vou estar liberando Gente, ela vai fazer eu parar lá no meio da rua e sair correndo Ó, já aproveitei e já costurei os dois, porque um eu vou desvirar e o outro não Boa noite pra quem tá me mandando boa noite Amor, você pode responder aí que eu tô riscando peitos, tá? Tô trabalhando Tô aqui atrás, mas não posso responder tudo não, tô no trabalho Eu disse que aí eu que fico no WhatsApp, hoje eu capo ela, gente Bem, já eu costurei a volta todinha, ó Agora eu vou fazer um cortezinho na parte de trás Pra desvirar esse bolsinho, ó E tem aqui a tesoura, nós vamos desvirar com a tesoura mesmo Ó, agora eu desviro ele Bem rapidinho, não é a hora aqui, a gente não desvira tudo É pão com uma pinça A pinça vai rapidinho Claudinha falou que eu tenho que fazer essa aula em 20 minutos, gente Não vai dar Não, eu falei não, foi o Fernando, foi o Lulu Resolve aí com o Lulu Vinte minutos, vinte minutos Falei, gente, não dá Não, vinte minutos, vinte minutos Vinte minutos ficou só no bolso Tá bem, gente? Tem um negócio pra passar, tá? Terezinha tá mandando um beijo pra você, amor Beijo, Terezinha Barros Tem um negócio, gente, que tem que passar Eu vou fazer pra ela passar Ela fica falando que eu não gosto de passar, que eu não passo Pô, Jaqueline, a live de ontem tá no YouTube, tá? A gente tem uns probleminhas lá no Face A gente acabou tendo que tirar ela, tirar A gente acabou Deletando meio que sem querer Mas tá no YouTube É, a minha cliente hoje perguntou Foi ver a live, não tinha Você tá no YouTube, é? Gente, olha o bolsinho desvirado E ele Tem uma fenda Bem pititica Ó, essa lindinha aí eu vou pregar por baixo E dobra um pouquinho pra dentro, ó, pra não ficar pronta Tá? Comecei de trás pra frente, né, gente? A gente vai começar pelo vestido com o meu revê no bolso Ó, vou deixar só a beiradinha dentro da parecida Vou dar um retrocesso Eu vou vir trabalhando pra dentro do meu revê Amor, tão perguntando no morro da cabeça lá que você falou que ia fazer Ah, eu preciso fazer mesmo Bem lembrado, gente, já tinha esquecida Completamente Mas eu já risco aqui e o Fernando posta aí hoje a noite, tá? Na pontinha eu ainda fiz uma dobrinha Quem tem a cabeça, não Vocês podem ir fazendo o corpo, enchendo as pernas, fazendo a roupa Que até chegar a cabeça eu não vou ter Cobre ela mesmo, gente Esquete a cabeça, não, a tia vai fazer Tia mocinha bonitinha E no término também, gente, é um retrocesso, tá? Ó, pra ficar só a beiradinha da linha E esse bolsinho você vai pegar a mão depois da saia pronta Então, já fiz o meu par de bolso E agora eu vou pro peito Gente, no peito eu dei uma vincada no meio, ó Deixa eu vir aqui, vintei no meio Vou colocar o alfinete no meio também, ó Pra mim ter uma noção até onde eu vou costurar Passou disso, não precisa mais Ó a minha rendinha E eu vou colocar bem no meio do peito Aonde eu vinquei vai ficar a metade da renda Aí eu costuro de um lado E costuro do outro Aí eu faço o vervel normalmente A Regina Célia falou que você vai vir ao ano devendo cabeça pra ela Respondi pra ela que ela já tá com a Sagrada Farinha Entrei bem Regina Célia, sabe o que a Regina Célia pediu? Sabe porque que eu vou ficar devendo a Regina Célia? Não, das Encantos, meninas, eu não consegui pintar ainda Regina Célia quer as doze das Encantos, mas ela quer a da Ginger também pintada Ela te contou essa caçanha? Aí tem que costurar tudo as caixas, costura comigo Então, ano que vem ela faz a Ginger igual a Sagrada Farinha É junto pro Natal Gente, vocês podem começar agora Os vitinhos que a gente tá desfaixando agora Ai, que vergonha Vou tentar pensar, dá tempo Não, dá tempo ainda pro ano novo Dá não, filha Vai chegar amanhã lá? Não, filha, são rápidas As meninas, tudo sabe? Gente, eu deixei a renda cumprida Tô cortando um pouquinho Que a pessoa costura do outro lado Depois eu costurar a renda de novo Ó, eu tô fazendo o tecote dele normal, ó Quando eu desvirar a renda já tá pregada E fica com acabamento no tecote Eu vou... pode focar enquanto você tá costurando não, né? Pode Menina, as bonecas do bazar foi a Ana Eugênia que começou a mexer naquilo, sabe? Está um calço Sem dúvida Não, tá bagunça Mas vai sobrar boneca, tá? Vai sobrar boneca, vai sobrar kit, vai sobrar um monte de coisa Aí eu vou organizar, botar o número Nós vamos fazer um bazar Um bazar, como é que chama? Da meditação A gente vai colocar a Enia, vai colocar uma música tranquila e vai fazer o bazar Sem nos desorganizar psiquicamente Eu não consigo desmascar Gente, tô deixando margem em tudo E a Claudinha bateu com a cabeça Tudo eu, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte, gente Na hora da compra Ah, eu quero, eu quero, eu quero Mas sempre tem um Que a gente chama de sabido Ele corre lá na frente e compra Quando ele clica que ele comprou Que você entrou, não tem mais Então eu tenho algumas bonecas ainda com o nome Marcado nela Marisette, eu tenho Acho que três bonecas Eu tenho boneca da Como é que é o nome dela, Cláudia? Ângela A Angela Rous Eu tenho da Gilvanda Eu tenho de uma Karen em alguma coisa Que eu não lembro o sobrenome Que não entrou em contato com a gente Então o que que eu tenho que fazer? Quer dizer, pode até ter entrado Mas não fez o pedido pelo site Exatamente Aí pior, entrou em contato nesse WhatsApp Eu respondo dez mensagens Fica 490 Isso E também, o que que aconteceu? Isso sou eu, tá gente? Separando a mercadoria Teve várias pessoas Que comprou boneca Vou dar um exemplo De 75 Mas eu não tinha aquela quantidade De boneca de 75 Que que eu fiz? Quem comprou? Pagou O Fernando tirou a etiqueta de pagamento Mandou pra mim Eu fui e separei Aí eu fui conversando com algumas clientes Gente, olha, você comprou boneca Mas eu não tenho Boneca separado com o seu nome Você não comprou o kit? Ah, isso mesmo Eu comprei kit Não foi boneca Então quem comprou boneca Por gentileza Entre em contato com a gente Pra ver algumas bonecas que estão aí Entre em contato com a Ana Bernardina Tá? Entre em contato com a Cláudia Que ela tem um tablet Do tamanho de uma TV Mas tem muita gente Eu não consigo responder Consegue sim É só escrever assim, ó Assunto boneca Tô pulando fora, gente É... A Gilvanda falou que ela não comprou boneca, não Tem uma Gilvanda, sim Pode não ser essa de... Da onde que ela é? Da Bahia Magui, vou postar sim, filha Eu esqueci de fazer esse negócio hoje Eu tava muito envolvida aqui no processo Uma cortação, uma cortação, uma postação Gente, eu vou pregar uma renda no meio da manga Olha... O que que eu fiz? Fiz um pique de um lado E o pique do outro Pra mim não se perder, ó Esse não se perder é relativo, tá? Vai ficar o mesmo tamanho Eu marquei 6 cm da barra pra cima Então vai ficar bem no meio da manga O Sr. Silva a gente já mostra É a Angeli Sucesso absoluto Com uma coleção exclusiva Praudinha Figueiredo É tecido da Cláudia Ana, a Luzinete Sampaio Que já me procurou no Whatsapp E eu nunca respondeu Eu mesmo Quero muito alguma boneca do Bazar Eu acho que você confundiu A Lúcia Ixi Lucianete com Luzinete Pode ter sido Então, Luzinete é o que eu tô falando Eu mandei uma boneca de uma pessoa que pagou E o nome era parecido com isso Tô falando pra você Vocês tão achando que eu tô doida Mas não tô não Hoje ela falou, gente, que ela tava falando com a Angela e com a Angélica E não era, era com a Adriana Ela tudo começa a pular Não Eu falei, é a Andriana, a Angélica Não, eu falei com a Angélica e a outra é a Angela Foi ontem isso Não Aí hoje eu misturei tudo Falei, gente, não, hoje eu não falei com ninguém não Eu falei com ela, não respondeu Ignorou Me ilusionou e não respondeu Vai, Andriana Não, agora ele ficou pra ir da Adriana Então, a Adriana é a Zanquete E começa com a, né? Igual a Angela Igual a Angela e a Angélica Ela reservou uma boneca, a Monique Eu tenho uma boneca reservada pra ela Mas não foi tirada etiqueta pra pedido Então eu não sei se ela se interessa pela boneca, se ela esqueceu e a culpa é da Claudia Aí ela entra em contato pra gente ver Tudo eu, né? Então, se alguém de vocês, se alguém se manifesta Se alguém comprou kit em vez de boneca, também entra em contato Porque aí, pela quantidade de boneca que eu tinha É, já foi, já acabou Mas tem alguma... Essas pessoas, igual a Claudia falou, que não foi feito o pagamento Eu vou colocar no próximo bazar, que é a Claudia que vai me levar tudo Ora, fala seu hábito aí Nove... Deus me livre, não, sem nada Gente, não pode Não pode Gente, o peito tá pronto Mas você acha que eu vou compartilhar? Isso mesmo É que eu não sei fazer isso aqui Nove, oito, três, trinta, cinco, meia, quatro, meia Nove, oito, três, trinta... Cinco, meia, quatro, meia Cadê o pauzinho daqui, gente? Ó, então o peito tá pronto, o bolso tá pronto, a manga tá pronta Eu preciso ir pro overlock pra poder pregar um babado Então eu já vou deixar os dois babados franzitos Claudinha atrapalha eu, gente, tô doidinha Não falou pra eu vir pra cá, ficar aqui? Não, falou mais ou menos, né? Meninas, pra quem vai comprar caixa costura comigo Vai dois babados, olha Porque ele tem diferença de tamanho Um maiorzinho e um menorzinho O menorzinho eu vou pregar na barra da saia Então eu vou fazer ele na beirada Não tem cabeçote Vai ser bem na beiradinha do pé E eu vou tentar ver se dá certo o tamanho aqui Porque... Você já sabe, né? Tá tudo no... Eu tenho que franzir essa tirinha Pra ficar com setenta e cinco o tamanho da saia Boa noite, Cris, Ropone Eu vou ter que comprar outro bolo daqui Porque eu tô com lombriga Com vontade de comer de novo Aí o Laércio pra ir de novo Tô pedindo Tô contando que eu vou comprar Tanto que eu gostei, tá? Ai, a Rose Cabral veio aqui A Rose Cabral trouxe um bolo delicioso Delicioso E aí ela é contra a Coca-Cola Ela me trouxe um suco Glória Ventura, minha linda A gente não esqueceu de você não Tá saindo bastante coisa Já chega Nós estamos devendo uma bonequinha priminha pra ela E uns projetinhos impressos Porque ela recebeu um projeto por cima Que só tinha uma folha de rosto Que legal, Glória Umas vinte e cinco folhas de rosto mais ou menos Ó Ele deu o meu tamanho Esse eu vou pregar na barra Pra não ficar pra lá e pra cá Porque o Fernando não tá acostumado Que nem o Laércio e a Aninha não Meninas, o projeto dessa boneca Eu tô também finalizando Contar pra vocês Que ontem eu pedi pro meu marido Tirar o notebook pra mim Sabe? Tá difícil Aí eu tô que nem a Rose A Rose Lei da Silva Peço pra os outros tirarem, sabe? Porque não tem limite de cartão Aí Chegou Agora eu sento e escrevo a parte escrita Porque eu já risquei tudo já Gente, agora vocês cobram ela Porque ela tem jeito Esse babado Não, o Fernando vai configurar ainda Tem problema não O Fernando é rápido A madrugada você já pode começar a responder Esse babado é o de cima Mostra aqui, Fernando, por favor Ó, então ele tem um cabeçote Tá? Então eu vou deixar ele O pezinho da máquina não vai na beiradinha Vai um pouquinho pra baixo Bem devagarzinho Esse eu vou pregar por cima Lá, é lá não, ó Olha, depois você explica de novo Como os pezinhos de franzir na máquina industrial Esse é o babadinho de cima O que as meninas querem saber? O aniversário da Branca Letícia Eu dei parabéns pra ela Parabéns, Branca Parabéns, Branca Letícia Felicidade O que as meninas querem saber, Cláudia do pezinho? Me explica, por favor Como usar esse pé de prazer na industrial Estela Fernanda Ramiro perguntou Gente, tô rasgando uma tira aqui O Fernando Noro Tem bonia A Giselda não gostava também não Gente, esse pezinho Ele é pra máquina industrial Ele tem que nem um dente na parte de baixo A Karen me deu uma molinha Que eu só encaixo o pé Antigamente eu tinha que usar uma chave Pra poder trocar o pezinho de um pelo outro Agora com essa molinha Eu não preciso Bom Sua mãe de calé que apareceu na live Agora que eu vi que ela tava perdida Só o seu já foi 5 Então é só fazer isso Eu mexo no seletor Coloco no máximo possível Do ponto da sua máquina O meu é 5 Essa daqui eu mexo no tensor também De acordo com o que eu preciso franzir Esse tecido Eu vou franzir o outro pra você ver Esse tecido ele franzir bem Então eu não preciso ficar apertando O tensor dele Quando não franza Eu vou apertando Até ficar no que eu preciso Como eu já tô bem acostumada nos tamanhos Do jeito que ele tá aqui Ele vai dar 72, 73 de franzir E nesse tamanho Na hora de pregar Ele chega no que eu preciso Ó Eu vou franzir esse que tem o cabeçote Ó Ele tá preparado todinho pra franzir ó É só você pedir o pé pra franzir Da máquina industrial Tem vários modelos Mas eu gosto mais deles Ó Ele sai praticamente Pronto o seu franzir Se eu quisesse que ele franzisse mais Era só apertar mais o tensor E sair da onda Aí você vai falar assim Ah, mas precisa pôr? Não, não precisa Mas igual essa boneca aqui A primeira remessa eu vou fazer 40 Eu tenho 80 babado pra franzir Ó Ó No que eu vou pregando ele vai esticando Dá uns 75 que eu preciso tranquilo Sem medir Agora eu vou pregar Agora eu vou prover o outro Lembrando meninas que eu estou liberando agora A venda dos kits, tá? Pra quem não é da ciranda Quem não é da ciranda não vai com o rosto pintado Os demais cirandeiros vão Quem quiser kit com o rosto pintado Tem o kit A caixa costura comigo Daí ela não vai É... Costurada É por isso que a gente tá ensinando hoje Né, Anel Gênia? Sim, senhora Gente, eu dei um pique no meio do meu pano E vinquei ele com a unha Ó Ele tá totalmente vincado Aí eu venho aqui e vou pegar o babado Quando eu faço dois babados eu não rebato Se for um babado só tem que rebater Ó, tranquila Essa sainha ela tem essa entradinha na frente, ó Meninas, acabei de ver o estoque e não tem muita coisa não São poucos kits disponíveis do que a gente fez, tá? Ó, eu tô bem tranquila Lembrando vocês que tá sobrando, ó Mas é a orelha, tá? Aí eu já venho aqui e já faço o acabamentinho Pras costas Eu sempre deixo pronto Na hora de franzir já tá pronto Faldinho vai fazer o rebater, gente Ó Eu vou pregar a manga no peito Vendo um pouquinho Vendo um pouquinho, vendo pro outro lado E a gente divide o tranzir Aí eu já passo o acabamento na varinha Vendo um pouquinho Vendo um pouquinho Vendo um pouquinho A mesma coisa Gente, se os reis gostam de passar Pode passar também, tá? Quando a gente passa a unha O tecido é bom Ele já fica marcado Nossa, agora um franzinho Pra você não saber a da gente Nunca mais eu dei zoom Ó E agora a gente fecha a manga Meninas, ainda não tem só o projeto disponível, tá? No momento só kit e caixa A gente geralmente libera o projeto Depois que a gente desfaixa E as caixas, tá? Por isso a aula primeiro Ou não, né? Depende do... Ela é um pouquinho menor do que a gente fez ontem Ela tem aí 50 centímetros Ela tem um corpo bem fininho, né Ana? Ela é bem encinturadinha Olha o tamanhozinho do corpo, ó É bem pequenininho Então eu já tô com o peito e manga pregável aqui Ela é fácil de encher Ela tava na quarentena Não foi na nossa, né? É, tava na quarentena Quem foi que falou que engordou 100 gramas na quarentena? Acho que foi a Milene, né? Não, a Ana Mas ninguém disse que engordou 100 gramas na quarentena Na quarentena Gente, eu engordei só 2 quilos Eu engordei só 20 Eu engordei só 2 Assunto besta? Uns 12 Ai, dá Vamos mudar de assunto O que tem, filha? O Fernando emagreceu uns 4 O Lulu tá quieto hoje, né Ana? Tá Hoje não tá dando tempo pra ir Tô sério, amor Fala com a gente Você tá deprimida Gente, vocês disseram a cara dele Vocês iam falar que ele tava deprimido Gente, eu vou fazer o cacaudinho a nossa, tá? Vou rebater Ai, adoro a rebatidinha Vou rebater esse babado aqui Senão ela vai ficar no meu pé depois Ó E o rebatido também, gente Eu gosto de rebater sempre na beiradinha da costura Se eu não rebater, ó Ele começa a fazer isso Aí ela começa a falar E não tá bom Então eu tô rebatendo Bem na beiradinha Vamos perguntando o Lula lá O Lula lá tá de férias? O Lula lá tá Ele tá de greve Entrou em crise espiritual Não quer mais ver a gente Eu tô brincando Ele tá trabalhando, gente Ele tá fazendo até as 18 Ele queria essa semana Semana passada ele viajou Ele pegou a semana E aí essa semana Ele tá ficando até as 18 todo dia Tá pagando hora Aí nós estamos usando o Lulú Corpinho de Lulú Agora, meninas Eu vou vir com o segundo babado Que é o maior Bel, não se vá Quem tá indo embora? Ela falou que o internet dela tá caindo É Bel Lima Agora eu venho pregando esse babado Débora Menezes Essa renda crua a gente compra Em armarinhos Esse daí Eu não lembro o nome não Mas foi lá no Brás Ixi, numa loja A pessoa dá uma explicação, né? Vê o nome da loja, pelo menos Eu esqueci Não, o nome da loja não O nome da agenda, desculpa É aqui Cadê a Karen? A Karen tá aí? Aquela que cruza com a Jolie, olha Que desce lá Eu nunca lembro daquela rua Na rua do Roma Aviamentos Mais pra frente A Karen tá aí Ô Karen Descendo ali a Marantex Daquela calçada da Marantex Que rua que é aquela? Mas eu acho que no Roma tem essa renda Eu não sei se eu comprei no Roma Aviamentos No Roma tem Gente, quando eu falo que é praga do Lala É porque acabou a linha da canelinha, tá? Não faz uma pessoa gostosa A Marli Patraço Tá aí Marli Patraço é muito querida Ela tem um contato lá De um moço da coisa A Karen respondeu aí Rua Almirante Barroso Oi, Morgana Bem-vinda A gente é meio atrapalhadinho Mas é de coração Não, mas é atrapalhadinho da cabeça Você é meio Fica louca Ai A pessoa hoje não tá muito bem não Gente, eu tô ficando lerda Tô perdendo a prática A pessoa acaba de cortar 1440 kit de encantada De encanto Ela começa a pensar Encantada Eu bebi água do parto Mas a Regina Célia falou Que você não bebeu água do parto não Que você comeu a placenta toda Eu? É Jesus Regina, você me aguarda Você é outro Que eu vou mandar uns tecidinhos Na caixinha Você vai ver só Tem uns aí Que eu tô doidinha Pra mandar tecidinho Na caixinha dela Rezar a linha, né? Pegar a caixa que sobra do corte Tudo Aqueles É A linha Os pedacinhos Ponta Deixa comigo Gente Eu troquei novamente o pé Essa saia A cinturinha dela É bem pequena O que eu tô fazendo? Eu tô apertando bastante o tensor Pra franzir bastante Eu preciso que franzir bastante No meio Eu tinha dado um pique Que eu mostrei pra vocês Eu vou colocar um alfinete Colocar mais pra baixo Depois eu mostro pra vocês Por quê Ó Isso daqui Eu coloco a mão pra trás Pra ajudar a segurar a peça Pra poder franzir bastante Porque eu preciso de bastante franzido Naquela hora Eu tava tranquilo Agora não Ó E mesmo assim O meu franzido tá bem grande Pra facilitar pra mim Eu volto o pé de costura Normal Solto o tensor Pra voltar ele Como se eu estivesse fazendo Costura reta normal E passo uma costura Por cima De franzir O que que acontece? É bastante franzido? É Mas agora só tá um pouquinho Porque eu já franzi com o pezinho Então agora Pra mim acertar a cintura É bem mais fácil Porque como eu falo pra vocês Eu não faço um só Então fazer um monte disso É bem complicado Você franzir E encaixar Tudo esse tanto Complicado no sentido De quantidade Ó Eu deixei o alfinete Por quê? Ela tem aquela Abertura na frente Se você não Marcar o meio A peça vai ficar Torta Então eu já coloco Ó O meinho Com o meinho Aí eu venho aqui E faço isso aqui Boa noite Boa noite Elazimar Boa noite Noemi Figueiredo Bem-vindo É Vem sim Jaciane Será muito bem-vinda Dobrei pra dentro Como sempre E vou passar a costura reta Pra ir pra usar lá Gente Você já viu Do céu Passar Minha Na agulha Passou Você segue Enxerga Gente Tanta bobagem Gente Ela não acredita Que eu não enxergo Enxerga até Porque não deve Não Porque não deve Geralmente Qualquer um Enxerga Não Qualquer um Não Eu Não enxergo Vem 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 sim Juscelia Juscelia falou Que quando ela Tá triste É só assistir A gente Eu não sei Se a gente Ensina Direito Isso a gente É palhaça Não tô vendo O lado bom Não Ó Eu acertei Dobrei o Uma partezinha Pra dentro Pra ficar De acabamento Peraí Lulu Você pode Mostrar a peça De novo Não vai falar Oi Com as meninas Não Tá Tá fazendo Biba Sua mãe Tá aí Fernando Meninas Eu preciso Passar Isso aqui O que eu vou fazer Eu vou costurar Desvirar E passar Pra Cláudia Passar Enquanto eu termino O vestido Eu tô arriscando O peito Não Você vai passar Isso aqui Você que gosta De passar Gente Isso aqui É o enfeite Do cabelo Tá Porque eu tenho Um cabelo ali O que eu vou fazer Eu dobro um pedacinho Pra dentro Ó Dos dois lados Quinta-feira Eu preciso De 40 vestidos Descosturados Eu tô arriscando Os peitos Lá vai ela Me dar serviço Ó Eu dei Costurado De boa Direito Com direito Agora Eu não tô lendo Amor O Fernando Tá com Tão risco Sabe Como é Que chama O pessoal Tá falando Que eu tô bravo Não tô bravo Não Gente Tô Cansado Só Isso também Isso também Nossa amor Tá bom comigo Concordou Muito rápido Gente Tá lavando Roupa suja Do outro lado A mesma coisa A Maria Aragão Perguntou A máquina O modelo da Jack É a F4 A mais simples Gente Ela é simples Mas Suficiente Olha Então eu costurei Dos dois lados Eu desviro Pra dar serviço Pra Cláudia Lógico Já tô sendo legal Gente Tô até desvirando Ó Agora A Cláudia Vai passar isso Pra mim Vai abrir as costuras É assim E ela vai Vincar O meio Eu tenho que tá Com o meio Marcado assim Pra poder costurar Sem Sem passar Esse não dá não Tá Eu que não gosto De passar Tem que passar Deixa eu passar Pra ela Enquanto eu termino O vestido O que você quer Que eu faço Tem que passar Pincar tudo Pincar onde Pincar o meio Só É Você passa Amor Misericórdia Para com isso Você passa as costuras Lateral E marca o meio Gente Agora eu venho aqui Passa o overlock Que nasce E vou fechar A parte De trás Deixando Uma aberturinha Pra ficar Mais fácil De vestir O Lalaia é o cliente O Fernando não é não Ó Vou sair daqui Que eu sofri bullying Agora Nessa live Ô dó Qual que é o modelo Da Jaque? F4 Essa ela não tem Cortador automático Tá Lívia meu amor Direto no site Você compra tudo Dica linda Pode comprar tudo Que a gente deixa Mas lá no site Catia não consegue Responder o zap Ou manda e-mail Pra gente também Atendimento Arroba casinha de bonecas É aí o Fernando Responde Ele é tão moço Ou inbox Nossa fanpage Nossa Deu até um jeito Pensando que ele ia dar O meu zap Ou o zap da Ana Pera aí Que eu vou anotar De novo Gente ela passou Bom meu vestido Tá pronto Tá Isso aqui Eu preciso de duas costuras Gente eu tenho que riscar Quarenta peitinho Cento e vinte sapatinho Que que eu vou fazer Pera aí No meio da costura O pezinho tá aqui Ó A costura tá aqui Eu vou colocar O pé do lado de dentro Retrocesso E vou passar Uma costura De fora a fora Sempre guiando Por essa marca Pra essa costura Ficar no meio Retrocesso Viro e passo A mesma coisa Do outro lado A costura tá aqui Eu vou pôr Um pezinho pra fora Ô Núbia Obrigado por tentar ajudar Mas o site Que você colocou Tá errado Tá Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui Ela colocou Ateliê Casinha de bonecas Não é ateliê É só casinha de bonecas www.casinhadebonecas.com.br Olha menina Mas obrigado Viu dúbio Dá pra ver a costura Fernanda Não tô enxergando nada Peraí Dá Aí nesse meio A gente passa A tirinha pra amarrar Então tá pronto O meu vestido Vocês viram Que foi bem rapidinho Pra fazer Essa rendinha Vai ser franzida Na mão A asa Eu fiz outro dia Pra vocês Então tá pronto O meu vestido E tá pronto O enfeite da cabeça Você tem uma tirinha Aí, Cláudia? E o bocinho Tem, meu amor Tem pra vocês Você sabe dessa Essa é linda Tá, amor Eu vou botar Um finete Agora já tava usando Ó O finetinho Nossa, gente Já deu um finete Conectado Aí agora A gente passa Faz assim Tranquilo Essa canaleta É suficiente Pra esse É o finete Eu acabei não filmando Você colocou O negócio Passando no meio Você não tá pronta Mas não tá prontinho Nem pontinho Não é, gente É prontinho É renda de algodão Acho que ela não tem nome Não, né, Ana? Eu vou ver se eu tenho Um pacotinho Encoxado Aí, gente Passou no meio Passou no meio Aí é só Transir Ó Aí deixa do tamanhozinho Que vocês quiserem É bem facinho É renda de algodão O nome? É renda de algodão O que acontece O que acontece, meninas É que às vezes A gente abre um pacote Maria Candeias Falou que só agora Ela descobriu O que é uma canaleta Pra nós Isso é canaleta Gente, essa renda É da São José Tá escrito aqui Ó Ponto palito Ponto palito Algodão Cor 26 Largura 20 metros Na peça Olivia Tem vários projetos Já disponíveis Lá no site Tá? Tem projetos gratuitos Tem caixa costura comigo Tem projetos A venda A partir de 10 reais Acho que nós É mais de 15 projetos Né? Mas nem sei Quanto projeto tem Enfim, tem muito Tá bom, meninas? Então eu fiz o bolso Pra vocês Tá pronto o bolso E o vestido A asa eu fiz Essa semana aí Não sei que dia Que eu fiz a asa Então tá prontinha A Angelina Na próxima Eu faço o vestidinho Da Petitica Que é bem simplesinho também É Se der a gente faz amanhã Né, Ninha? É, depende do Do nosso camarame É, depende O Fernando tá de reunião Tá cansado Eu acho que talvez Amanhã o Matheus venha Tá, então aí Faz esse daqui Que é bem rapidinho também Que ela tá bem engraçadinha Tá bom, meninas? Obrigada Gente Beijo, beijo Fiquem com Deus Uma noite abençoada E eu ainda apareço aí Antes do dia 31, tá? Com certeza Beijo, meninas Tchau Olá, gente Beijo do magro Tchau Beijo Tchau Tchau Tchau